Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz, eu vou continuar essa série do Cartola FC e bora lá mano, vamos aí partir para a nona rodada e vamos dar uma olhada como eu fui aí na oitava rodada, tá? 63.32, aí foi minha última pontuação, a média dos cartoleiros ficou em torno de 40, então ficamos aí acima da média, não cheguei naquela média que eu queria de 70 pontos, no mínimo 70 pontos. Mas chegamos quase lá, tá? Vamos dar uma olhada aqui no meu time e depois vamos dar uma olhada aqui na liga, deixa eu até abrir uma aba já para a nossa liga, mas antes vamos ver aqui o nosso time. Tá, vocês podem ver aqui mano, nenhum jogador meu negativou, tá? Pode ter caído o valor, mas nenhum negativou, todos pontuaram aqui positivamente, só que o problema foi que eu não tive nenhum jogador que estourou assim, que fez 17 acima de 15 eu diria, né? Na verdade eu não tenho ninguém que fez acima de 10, mano, meu melhor jogador foi o Diego aqui do Flamengo, tínhamos também o Diego Souza, na verdade foi o Willian, né? É, o Willian e o Diego foram os meus dois melhores jogadores, mas vocês podem ver, eu não negativei o Arthur que perdeu a Chapecoense, né? E não negativei, o Luxemburgo também perdeu, eu não consegui não negativar, não sei como, então acabei dando certa sorte. Eu tô indo bem aqui na defesa, tô bem que nessa rodada eu fui bem mal na defesa, né mano? Consegui nem 6 pontos aí, entre os dois zagueiros, então claro né, que precisamos melhorar isso, esse time foi o time mais barato mesmo que eu fiz, tivemos quem indicaram o Diego, o Hever, o Diego Souza, o Dourado, os outros jogadores não eram tão caros, então vamos agora velho focar em quem? É claro que eu vou focar velho no Palmeiras, pois o Palmeiras aí pega o Atlético Goianiense, mas eu vou falar isso daqui a pouco, beleza, vamos dar então uma olhada aqui na nossa liga, mano, e eu subi hein mano, 28, 28º lugar, eu tô chegando, tô chegando aqui entre os 10 primeiros, e vamos ver aqui, o primeiro lugar aqui continua, acabei clicando, o primeiro lugar continua, o SE Torim, que é o Guilherme Santos, na verdade subiu pra primeiro lugar, né? O Vinícius da Silva, segundo lugar, manteve o segundo lugar, que é o Three Stars FC, em terceiro lugar caiu aí o Junis, na imagem do FC, em quarto lugar aí também caiu o Caleb Barbosa Silva, do Caleb City FC, e em quinto lugar subiu aí o Ricardo Xavier, unidos do Xavier, temos aqui o sexto, o Thiago, em sétimo que o Rodrigues, em o oitavo o Rafael FC, em nono o Ednei, em décimo lugar aqui o Luiz Henrique, então são esses os 10 primeiros, se você quiser entrar na liga, manda o primeiro link aqui da descrição, beleza? Deixa eu só dar uma olhada aqui, velho, vamos ver aqui na última rodada, eu fiquei em décimo terceiro lugar na última rodada, o melhor foi o Leandro, com 73, eu fiquei, é, vou colocar aí 10 pontos atrás dele, Mas, velho, não foi mal, não fomos mal, quase conseguimos aí o top 10, na rodada pelo menos, e vamos agora mexer aqui no time, como eu falei, eu vou focar muito no Palmeiras contra o Atlético Goianiense, acredito que esse jogo vai ser uns 3x0 pro Palmeiras, Claro, eu posso errar, mano, mas, o que tudo indica, depois da partida que o Palmeiras fez lá no, lá na Bahia, contra o Bahia, mano, 4x2, vitória fantástica, então, acredito, eu tô acreditando bastante, é meu time, eu conheço jogadores, Então, vou tentar, né, ir bem nessa rodada, levando em contos aí os jogadores, né, do Palmeiras, outros jogos, vamos ver, eu não vi os jogos, Vitória e Santos, é um jogo complicado, Botafogo e Vasco é clássico, Atlético Mineiro e Esporte, pode ser um bom jogo também, se pode apostar aqui em alguns jogadores do Atlético, Atlético Paranaense e São Paulo, São Paulo nunca, já ganhou, né, lá no, lá na Arena, só que, mano, fazem o que, sei lá, 50 anos que não ganha, muito, muito tempo, Havaí e Fluminense, temos aqui, modo de falar, 50 anos, tá, mas faz muito tempo, temos aqui Corinthians e Bahia, jogos complicados, velho, eu tô vendo, ó, Flamengo e Chapecoense, pode ser um bom jogo também, e Grêmio e Curitiba, eu acredito numa vitória do Grêmio, pode ser um bom jogo, mas, velho, eu acho que Corinthians e Grêmio, o que eles estão fazendo até agora é absurdo, mano, é irreal isso daqui, então, eu acho que eles vão começar a cair, tá, não sei quando, principalmente o Corinthians aqui, né, não sei quando, mas já começaram, né, teve uns dois empatados na última rodada, tudo bem, o Grêmio pegou o Cruzeiro, foi o melhor jogo do campeonato até agora, mas Cruzeiro complicado, foi um bom empate até pro Grêmio, fora de casa, mas vamos ver, vamos ver o que vai rolar, eu vou focar aqui, então, Palmeiras, Atlético, um outro aqui do Flamengo, um outro aqui também do Grêmio, tá, mesmo achando que o Grêmio vai uma hora cair, eu acho que não será agora, então, vamos lá, mano, eu vou vender aqui o time inteiro, vamos ver se eu vou vender o time inteiro, vou, né, Henrico, o Willian queria deixar estar com o cartão vermelho, foi o terceiro amarelo, então, vamos vender aqui o time inteiro, e vamos começar aqui do zero pelo goleiro, o goleiro, mas não tem como eu não escalar aqui o Fernando Pras, então, vamos de Pras aqui no gol, tudo bem, deixa eu ver uma coisa, eu acho que o mais sensato é o Pras mesmo, eu poderia até colocar o Vitor aqui, mas o mais sensato é o Pras, Pras não, é o Pras mesmo, vamos aqui para os laterais, vou continuar nessa formação, Ponte Preta e Cruzeiro, esse jogo bem complicado também, eu vou, será que o Jean joga na lateral mesmo? tá, eu não sei se é o Jean que vai jogar, ou o Mike, mano, que chegou agora, eu não sei, mano, chegou agora, mas jogou vários jogos, né, então, não vou arriscar aqui no Jean, não, não sei, como eu disse, não sei se é ele mesmo que vai jogar, ele pode começar no branco, pode começar na meia, sei lá o que o Kuka está pensando, eu vou aqui de Sid Clay, mano, ele foi muito bem aqui na última rodada, eu escalarei, ele não escalei, mano, eu vou aqui, então, de Sid Clay, até para eles, tem que começar a ganhar também, né, vamos ver a classificação deles, 18º lugar, menos 7 pontos, mas eu vou de Sid Clay, mano, vamos ver aqui o outro lateral agora, como o outro lateral, eu queria ir de Gilberto, mas eu não vou de Gilberto de novo, eu estou pensando em ir com o Edilson aqui, mano, pode ser uma boa, então, vamos aqui com o Edilson, e vamos ver agora aqui os nossos zagueiros, eu vou com o Mina, nunca escalei o Mina, então, vamos aqui colocar o Mina, tem chance, né, do Mina fazer gols, ele sempre aparece muito bem ali no ataque, e eu vou com uma zaga carimbada, mano, o Mina e também o Jeromel, beleza, então, minha zaga será essa mesmo, uma zaga pesadíssima, mano, com o Mina e também aqui com o Jeromel, será que vai ser o time mais caro que eu vou fazer até agora? Provavelmente, hein, meio de campo, mano, não tem como não escalar o Diego, vai ser um time caro esse, um time pesado, quem mais eu vou escolher, mano, vamos aqui de Guerra também, o Guerra está com bom valor até, e mais um, queria pegar, velho, mas não vai jogar, será? O Tietê, o Tietê vai jogar, mas o Tietê está tão mal, que eu acho que eu vou deixar quieto e não vou escalar ele, talvez eu possa escalar, o Eva não, o Robinho também não, o René Júnior, o Jadson, velho, não estou confiando que o Corinthians vai fazer alguma coisa contra o Bahia, estou achando que o Corinthians vai começar a cair já essa rodada, posso estar errado, mas, mano, é o que eu acho, Nenê, Rodriguinho, estou com uma dúvida cruel agora, eu vou aqui com o Rodriguinho, agora vamos aqui ao nosso ataque, mano, por que o preço do Borja é tão caro, só porque eu acho que ele vai fazer gols nesse jogo, o preço dele é muito alto, muito alto mesmo, não tem, é ele que vai jogar mesmo, o Willian está com um cartão vermelho, amarelo, o terceiro amarelo, vermelho, o Keno está com um valor excelente para a bola que ele está jogando, então vamos aqui de Keno, mano, a dica muito grande é escalar o Keno, como eu estou meio mal ali de dinheiro, podemos colocar o Keno, podemos colocar também o Roger Guedes, eu acho que vai ser esse o time, Keno de um lado, o Roger Guedes do outro, e no meio o Borja, pelo que eu acho, já que o Willian não vai jogar, eu espero que seja isso que aconteça, tá, temos mais um, eu vou colocar aqui, Paolo Guerreiro, estou apostando bastante também, no Flamengo, vamos ver agora o nosso técnico, eu vou de Cuca, hein, mano, eu acho que eu vou de Cuca, deixa eu ver uma surpresa aqui, pode rolar uma surpresa, Roger Machado, o Carilho, o Carilho está com uma nota bem boa, mano, não é uma nota não, um preço bem bom, mas ele não faz boas notas, né, o Carilho, 5, 4, 4, 5, na verdade técnico, não negativando é lucro, eu acho, né, porque nenhum técnico foi muito, muito bom aqui, Alexandre Galo talvez tenha sido muito bom na última rodada, é, o bom dele na última rodada foi 6, tá ligado, então não é muita coisa de técnico, por isso que eu vou escolher aqui, Zé Ricardo, vamos com o Zé Ricardo, então temos aqui o nosso time já escalado, confirmar aqui a escalação, e vamos ver aqui a nossa escalação, no gol aqui o Fernando Pras, lateral aqui Edilson, outro lateral o Sid Clay, na zaga aqui, zaga pesadíssima com o Mina e também com o Jeromel, veio de campo Diego, Rodriguinho e o Guerra, e aqui no ataque, Keno, Roger Guedes e Paulo Guerreiro, mano, é, acho que no papel é um dos melhores times que eu fiz aqui, o técnico, né, o Zé Ricardo, no papel aqui, é um dos melhores times que eu fiz, vamos ver agora na prática, né, se isso vai valer alguma coisa, aqui o preço 152, é um time caro, sobraram ainda 4 cartoletas, .58, é isso galera, eu vou ficando por aqui, como eu disse, quem quiser entrar na liga aí, mano, no primeiro link da descrição, e digo aí, mano, eu achei um time bem pesado, um time bem bom, poderia ser muito bem aí um time da rodada, um time do Brasileirão, pois é um time bom demais, eu queria ter colocado talvez outros atacantes, mas eu não teria tanta grana, mas se acontecer alguma coisa, eu mudo, tá, aviso lá no Twitter e também no meu Instagram, os links aqui na descrição também, beleza? Então é isso galera, eu vou ficando por aqui, dê um like no favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação no canal, se inscreva caso você é inscrito, é isso, muito obrigado pela visualização e até mais!